Música 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 So, fala-se que o que acontece É uma palavra de teatro que faz É um sentido muito, mas faz É um sentido muito Do Krassi Em Hypião, do Uganda, da gente Olha o Senhor, a cara do mundo É um e um lugar O Brasil é muito obrigado Olha o mundo É um lugar Senhora do que o vosso é o desejo, A samba sem saber mais rossi no teu sento. Lure-se desâncados de luz para a gente, A거나 tu soar, Apesar, 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 Música A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA